Dois homens, um médico e um escritor, seu amigo, foram sequestrados aqui na Estrela. O rapto terá sido executado por quatro indivíduos mascarados e desconhece-se, por enquanto, a finalidade do crime. A notícia e repetitivos desenvolvimentos estará ser publicado sob a forma de uma série de cartas anônimas do jornal de Tiago de Notícias de Lisboa. Portanto, eu faço suspeito de que não se trata de uma instituição jornalística, mas sim de uma função jurídica da responsabilidade dos senhores, essa de Queiroz, que não se importou. A notícia será a estreia literária para essa e nem mais o primeiro romance policial português. Aguardem-se o desenvolvimento.